Falando agora sobre educação, gente, atenção pais, viu? Os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Três Lagoas vão receber kits escolares duas vezes em 2022. Neste ano, a Secretaria de Educação vai fazer duas entregas. Essa decisão da Secretaria de Educação aqui de Três Lagoas, ela foi tomada após um estudo, um levantamento, que apontou a necessidade dessa nova logística. A Day Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente sobre esse assunto e chega agora trazendo mais detalhes. Os estudantes receberão um kit de material em cada semestre, no primeiro com o início das aulas e no segundo após as férias de julho. Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Educação mostrou que no segundo semestre letivo, a grande maioria dos estudantes já haviam consumido material escolar recebido no início do primeiro semestre. O objetivo maior é melhor contribuir para a permanência dos alunos na escola sem prejuízo no processo de ensino-aprendizagem por falta de material. O que que nesse período a gente detectou? Que quando chegava no meio do ano, muitas crianças, né, grande maioria, já não tinham mais o caderninho, né, os lápis tinham terminado, né. Então, nós esse ano estamos adquirindo, né, o kit para o início do ano e quando voltarem das aulas do mês de julho, após as férias de julho, eles também receberão outro kit do mesmo modo que receberão agora em fevereiro. A intenção é que os alunos recebam os kits antes do início das aulas, no dia 3 de março. Os materiais atendem cada nível da educação infantil de 0 a 3 anos, pré-escola, anos iniciais e finais do ensino fundamental. Os kits para os alunos da educação infantil de 0 a 3 anos incluem apontador, borracha, caderno broxurão, caderno de desenho, caneta hidrográfica, caixa de giz de cera, caixa de tinta guache, lápis de cor, lápis grafite com borracha, massa de modelar, pincel escolar. Para a pré-escola, os kits são os mesmos com a inclusão de tesoura de ponta arredondada e cola branca. Alunos do primeiro ao quinto ano também recebem os materiais essenciais, com acréscimo de cola branca e colorida e régua de 30 centímetros. Alunos do sexto ao nono ano recebem um kit mais diferenciado, com substituição de alguns itens, como caderno universitário de 200 folhas, canetas esferográficas azul, preta e vermelha, conjunto geométrico e marca-texto. Além dos materiais aos alunos, os profissionais da educação serão equipados com máscaras mais seguras para melhor proteção contra a Covid-19. Para as escolas, a gente está adquirindo, que é recomendado também pela Secretaria de Saúde, para a maioria dos médicos, que a máscara FFN15, a que mais impede a contaminação do vírus. Então, todos os servidores receberão essa máscara, no sentido de que ela é até mais fácil também para o professor, por exemplo, articular melhor junto aos seus alunos, a voz, né? E, além do mais, a segurança maior ainda em relação à saúde de todos. A Secretária de Educação fala de outros cuidados e inovações que foram pensadas para os alunos serem melhores recebidos e para a melhoria do ensino dos estudantes, como a reforma nas estruturas das unidades e aquisição de novos materiais. O ambiente escolar, o espaço onde permanecem ali professores, os servidores e os alunos, ele tem que ser aconchegante. Isso é uma forma de respeito, de valorização e tem, as pesquisas têm demonstrado que isso contribui muito com o processo de ensino-aprendizagem, né? É um espaço agradável para estudar e para trabalhar. Então, esse é um cuidado que a gente tem. A gente está levando também para as escolas equipamentos tecnológicos, TVs, né? O data show de última geração. Hoje, se o professor de educação física quiser fazer uma projeção na quadra da escola, ele vai conseguir fazer essa projeção. Para as crianças também da educação infantil, nós fizemos uma aquisição diferenciada esse ano. Uma mamadeira hoje desse tipo que nós adquirimos, você encontra aí por R$ 150, né? Então, são muito boas as toalhas, né? Felpudas, macias, de modo que ao ser usada pelas crianças, não só enxugue, mas também acaricie. E para incentivar a leitura, mais de 1.500 títulos de novos livros foram adquiridos para o ano letivo de 2022. A gente acredita que as escolas terão material realmente para fazer campanha de livros, para emprestar livro para as crianças levarem para casa, ler com suas famílias, sabe? Hoje, o Brasil todo, principalmente depois da pandemia, a gente tem que fazer um incentivo muito forte das crianças em relação à leitura, né? A gente espera que esse projeto de leitura e de literatura realmente contribua com a aprendizagem das crianças. É isso que a gente deseja.